Música Adquirir com mais facilidade a casa própria e com isso conseguir diminuir o déficit habitacional. Estes são alguns dos objetivos da FTB, uma associação que possui um sistema alternativo de crédito que agora chega em Campinas. O sonho da casa própria está cada vez mais próximo de virar realidade. Pelo menos é o que garante uma OSCIP aprovada pelo governo federal e certificada pelo Ministério Público. Entre os benefícios está o financiamento total do imóvel em até 30 anos. Criada há dois anos, a associação Frutos da Terra Brasil tem como objetivo combater o déficit habitacional no prazo de 20 anos. Para atender toda a demanda, que hoje está em torno de 10 milhões de moradias, a FTB oferece sistemas alternativos de crédito. A diferença em relação aos programas de crédito convencionais é a isenção total das taxas de juros, além da liberação do crédito imobiliário sem comprovação de renda. Zero de juros no prazo de até 30 anos, até 360 meses. Então isso faz com que o valor da parcela mensal, ela reduza substancialmente. E o associado, ele paga somente a amortização todos os meses. Já são 22 mil associados no país inteiro, que contribuem todo mês com um milésimo do valor do financiamento. Em Campinas, a associação realizou a primeira palestra, com o objetivo de inserir novas famílias ao programa. Ela vai atingir uma classe de trabalhadores muito grande no Brasil, que é o identificados como trabalhadores de baixa média renda. Valdinei sonha com a casa própria há 9 anos, mas nunca conseguiu a aprovação do crédito imobiliário. Agora, vê no programa a oportunidade de conseguir o tão sonhado imóvel. O meu sonho é isso aí, a casa própria tem. Porque eu moro na funda da minha sogra. Para ter acesso ao sistema de crédito alternativo, é preciso preencher a ficha de inscrição e se tornar um associado da FTB. Podem participar do programa as famílias com renda acima de um salário mínimo. A contribuição mensal varia de acordo com o financiamento. Se o crédito desejado for de 50 mil reais, o associado deve contribuir com 50 reais por mês, o equivalente a um milésimo do valor. Nossa região daqui do Grande Campinas, onde o déficit habitacional é muito expressivo, é isso que vem numa excelente hora. É mais uma oportunidade.